o pdf como inserir ou editar um link usando o aplicativo do word esse procedimento pode dissolvar de apuros logo após a vinheta imagina você no uber a caminho de uma visita a um cliente e o arquivo pdf que você está revisando não tem um link para a página do cliente ou para sua ou terminando de revisar um pdf antes de enviar ao seu professor e descobre que falta um link não se preocupa abre o word no seu celular e vamos inserir editar links em arquivos pdf agora eu vou abrir o word eu vou abrir meu documento o documento está aberto como ele está somente leitura vou clicar aqui na folhinha de edição vou converter o pdf clico ok aguardo ele fazer o procedimento pronto vamos ver o que que acontece vamos salvar uma cópia nesse dispositivo no download pronto agora ele deixa a gente é fazer edições aqui no arquivo tá então o arquivo tá aqui ele deu uma mexida no arquivo né o que que a gente vai fazer a gente vai clicar segurar ele vai abrir esse menu aqui no arquivo e aqui você tem a opção de editar link então aqui eu posso corrigir o link posso colocar o link correto aqui então deixa eu acrescentar aqui posso aplicar pronto e agora o link já tá ali aqui eu posso remover o link e aqui a gente pode abrir o link seleciona o texto né e a gente quer colocar o link então ele apareceu aquele lapisinho lá eu cliquei nele aqui e agora clica aqui no nessa seta clica aqui na onde está escrito página inicial clica inserir link e desce a tela até achar link e agora eu posso colocar o endereço aqui então o endereço é esse mesmo deixa eu colocar ele aqui clico aqui no vizinho pronto ele já está com o link ali agora é só fazer o processo de salvar então cliquei aqui nas três bolinhas clico posso colocar deixa eu clicar em salvar primeiro tá ativado tal beleza já tá salvo agora vou compartilhar como pdf escolho como eu vou fazer esse compartilhamento e pronto agora é só abrir e alteração já foi feito apesar da tela pequena dos dispositivos móveis situações como apresentada na introdução desse vídeo são facilmente contornadas e agora que você aprendeu a inserir e editar links e arquivos no word arquivos pdf no word deixe seu like se gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal para ter mais conteúdo como este ative as notificações para ser avisado de novos vídeos no card acima deixe uma playlist relacionada ao assunto para esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e 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